Olha só, já é hora de organizar a viagem rumo a Pedro II, é que a cidade realiza mais uma edição do Festival de Inverno. E neste ano, como já esperado, atrações nacionais e locais vão se apresentar nos palcos em três dias de muita festa. Acompanhe. Terra da Opala, do Mirante do Gritador e de Cachoeiras Deslumbrantes, a cidade de Pedro II proporciona orgulho ao povo piauiense. As palavras da prefeita do município representam a emoção de ser Pedro II. Me orgulha não ser a prefeita, mas ser a Pedro II. Uma pessoa que nasceu, cresceu e escolheu morar em Pedro II. Por isso eu amo tanto minha terra, amo tanto cada lugar, onde eu chego a gente já se sente em casa e eu acho que esse é o maior sentimento que a gente tem que ter. De gratidão a Deus por morar num lugar tão bonito, cheio de belezas e encantos naturais, cheio de um povo tão dotado para a cultura, para todo tipo de manifestações artísticas. E que no fundo, no fundo, se orgulha muito de ser daquele pedacinho do Brasil. Para exaltar todo o amor por essa cidade, o Festival de Inverno de Pedro II 2024 escolheu o tema A Emoção em Todos os Sentidos. O lançamento da programação ocorreu em Teresina, com a presença de secretários estaduais e cidadãos pedro-segundenses. O secretário de Cultura, Carlos Anchieta, anunciou os artistas que vão se apresentar nos três palcos do evento, que ocorre entre os dias 30 de maio e 2 de junho. Preparada, pronta e querendo receber esses turistas. Todas as secretarias do governo instaladas nesse período que a gente chama de ocupação, onde todas as praças, todos os espaços, vamos ter programação cultural, programação turística, a economia vai estar ali fervilhando em todas as suas áreas, a Opala, o nosso artesanato, e as grandes atrações do palco principal, que é o Palco Opala. O público estimado é de 100 mil turistas nos quatro dias de festival. No Palco Opala, principal arena do festival, vão se apresentar artistas renomados, como Ana Carolina, Maria Gadu e Paulo Ricardo. Além da música, a 18ª edição do evento vai valorizar o artesanato e o ecoturismo para fomentar a economia na cidade. O evento deve movimentar a economia com geração de empregos e incentivo ao turismo. Então você imagina o tamanho do impacto econômico. A cada real investido, você tem a certeza que aquilo se multiplica por cinco, quatro, cinco vezes mais. Então no final do festival, com certeza a gente vai ter um balanço dessa estimativa de valores que a gente vai conseguir incrementar na economia da nossa querida Pedro II. O maior intuito do festival é provocar emoção em todos os sentidos. Alegria, satisfação e principalmente o amor pela terra da Opala. O primeiro pensamento quando a gente vai montar essa programação é quem ainda não foi. Quem ainda não foi, quem as pessoas gostariam que estivesse lá no festival, entendeu? E de quem já foi, quem vocês gostariam que estivesse novamente. Então, como de Raquinha não perdeu em cima, deu embaixo, ainda conseguimos fazer uma programação atrativa e festiva com Ana Carolina, com Paulo Ricardo, com o Rich, Demônios da Garoa, Ira, Marcelo Falcão, Maria Gador, que eram também pessoas, artistas esperadas para essa edição. É o local ideal para quem quiser ser feliz. Pedro II é um lugar turístico que tem atividades todos os dias e todas as horas. Então, nós estamos de coração aquecido para receber todos os turistas que para lá forem. E eu tenho certeza que todos sairão apaixonados, motivados a voltarem muitas e muitas vezes a Pedro II. Ah, é verdade. Quem vai a Pedro II quer voltar. O festival de inverno, a gente divulga muito, né, os shows. Tem o show ali da Ana Carolina, Demônios da Garoa, mas durante todo o dia são muitas as atividades. Tem as feiras nas praças, tem as feiras de artesanato, tem os passeios turísticos e à noite aquela festa nas praças, no palco, sempre muito lotado. Sempre. Eu já cobri vários festivais de inverno aqui pela TV Antena 10 e teve um especial, Sérgio, que foi bem interessante. Todo mundo vai lá para o Morro do Gritador. É, não tem jeito, você tem que ir lá no Morro do Gritador. Tem que bater o ponto lá. E aí teve duas reportagens que eu fiz no Morro do Gritador, assim, de curiosidade jornalística. Eu olhava ali para baixo e vi que alguém mora ali embaixo. Os caras disseram, sim, e mora. Pegamos o carro e ia te descer. Aquela estradinha muito íngreme, é muito estreita, mas nós conseguimos descer com o carro até lá. E lá eu conheci a comunidade Caranguejo. E foi realmente uma festa. Um local belíssimo, que vale a pena conhecer. E eu não sei por que é que não simula as pessoas irem lá, mas é fantástico. E a outra reportagem foi, a gente vê o Morro do Gritador por uma outra perspectiva. E aí a gente pegou uma trilha, foi lá para outra ponta do morro, que dá uma visão contrária àquele mirante. Então, não faltam realmente atrativos e novas atrações. É só uma questão de um olhar ainda mais apaixonado por Pedro II. É. Nossa, falou tudo o nosso Wesley Salles, grande repórter. Então, está aí o convite feito de 30 de maio a 2 de junho. 30 de maio, 2 de junho. Daqui para lá tem muito evento, né? A gente vai começar já o mês junino, muita festa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Arraiá da Catar, mas está aí de 30 de maio a 2 de junho, o Festival de Inverno de Pedro II.